Pode avisar, quem tá é nóis Por isso eu vejo vários na minha idade Com a cara preta, o nariz cheio de pó Esse exemplo eu não sou pros menores Falando em exemplo eu não sou o melhor Peço atenção em tudo que eu relato Que vem com peso e com suor Cê fala muito, mas você não é o que cê fala Só quando tá gravando Dá um sorriso que é só a verdade sendo relatada E por isso você não aguenta meu mano Cê fala muito, mas você não é o que cê fala Só quando tá gravando Então segura aí que a verdade vai ser relatada Vai segurando Pancada no que querendo Pancada no cucuruto